Ruxa do NX7 Mas eu puxei minha p... aqui é só um Aqui é dois O cara ele deu o mesmo que o meu e eu puxei primeiro que ele Mas como pegou primeiro, se eu puxei primeiro o meu, eu tinha que bater primeiro Ó Vamos voar Fita Calma, to totalmente sério Eu to calma Não, to calma Essa é a entrada aberta Tá vendo isso? Esse cara já deu back já Vamo virar, vamo virar Eu falei que... Mor, se eu falo mais pra mim uma vez, eu ia se desfato Claro Tá, a banana é nossa Volta pro meio Não tem que tá bem Dá o vendedor pra cá? Eu vou abrir o switcher ali Dá o vendedor pra cá? E aí Você está me chamando de... É isso, não sei o que você chamar de... É o recuador Tá bom Ele tá com duas balas já no pente É, as duas que me deu Abre B, Abre B E aí Abre V Mas esse ali só é um bichão mesmo, já levou três, ó o quarto, 5k hein mano. Nossa, eu falei em nevado geral? Ontem no primeiro round de pistola, tá ligado? Nossa velho, 5k. É fim, aqui já foi global. É.